Música 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 Ah só deu o que sabe né Mas vamos lá Tô em primeiro do cara Acho que sei que eu não vou perder não Eu acho Tenho certeza Mas tudo pode acontecer Tudo Pode acontecer Mas é isso ai pessoal Se vocês Quiserem ver mais vídeos ai Deixa Se inscreve no canal E eu fiz muito tempo atrás, em 2012, eu fiz um vídeo jogando GTA 5 com volante. Não, GTA San Andreas com volante. Mas tem gente que gostou e tal. Eu vou ver se, assim que possível, eu vou regravar, só que eu vou fazer de GTA 5. Vai ser bem maneiro, vai ser bem maneiro. Se inscreve aí só pra não perder. É o Tchou-Tchou Mari, Tchou-Tchou, Tchou-Tchou Mari. Acelera, criança. Acelera, criança. Criança, sei lá. Nossa, e... Vamos lá. Calma aí, calma aí, calma aí. Cadê o cara? O cara tá chegando. E é isso aí, pessoal. Ganhei uma, pelo menos uma, né? Demorei, demorei pra ganhar uma. Uma partida hoje. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido. Deixa o like aí se você gostou. Favorito pra ajudar na divulgação. E é isso aí. Abraço. Fim com Deus. Fui.